Oi gente, professor Eduardo aqui falando e esse é o vídeo pra te ajudar se você ficou perdido em relação a última aula como que eu coloco as setinhas aqui no meu scratch como que eu programo essas setinhas pra quando elas forem clicadas, controlar o meu personagem, então eu vou fazer um passo a passo aqui com vocês pra tirar eventuais dúvidas vamos lá eu preciso das setas pra começar cada seta tem que ter um personagem porque cada seta vai ter que ter seu próprio código pra passar sua própria mensagem para o personagem aqui na tela ok, então vamos lá vou adicionar personagem, se eu clicar aqui eu já vou encontrar uma seta oh que legal e aqui eu posei o mouse então ela já me mostra as diferentes fantasias que essa seta tem significa que eu já tenho nesse único desenho as quatro posições das setas só que ela só aparece uma aqui como que é isso? vamos arrastar isso pra cá ok vamos lá, fantasias ah, eu tenho aqui as quatro fantasias as quatro posições quando eu clicar quando eu clicar aqui na que eu quero ele muda ali na minha tela ok então o que eu vou precisar vou precisar inserir este mesmo personagem que é a seta quatro vezes pra facilitar eu vou definir um nome pra essa seta é bom a gente trabalhar escrevendo os nomes as coisas que a gente tá colocando ali no jogo os personagens deixando bem personalizado mesmo pra gente ter um melhor controle do que que tá acontecendo então eu já tenho por exemplo aqui a seta para a direita eu quero criar uma cópia disso daqui eu vou clicar com o botão direito do meu mouse duplicar ok eu quero que essa próxima seta seja minha seta da esquerda vou chamar ela de esquerda ok falta de cima e de baixo botão direito do mouse cliquei duplicar apareceu aqui vai apontar para cima vou colocar o nome aqui cima botão direito do mouse duplicar agora ela vai apontar para baixo olha que bacana e eu vou chamar ela de baixo ajusta aqui as posições delas muito bom se eu quiser pessoal eu posso editar essa fantasia né eu posso mudar as cores as setas por enquanto eu não vou fazer isso pra gente ganhar um pouquinho de tempo não é o nosso objetivo agora e se você quiser você também pode deletar qualquer fantasia que você não esteja utilizando dessa seta a gente não vai precisar ela tem os quatro desenhos dentro dela ok vamos pra parte do código então lá código o código sempre começa com um evento amarelinho e eu quero que esse evento se dispare quando o personagem for clicado né então quando este ator for clicado o terceiro evento daqui ele vai enviar uma mensagem para o meu gato saber o que fazer transmita a mensagem aqui é pra ir pra direita então eu vou chamar essa mensagem de direita também ok tem que saber qual mensagem o gato vai receber pra onde que ele tem que ir porque depois eu vou controlar o gato de acordo com cada mensagem vou fazer isso pra cada uma das setas seta pra esquerda quando esse ator for clicado transmita a mensagem não é a mensagem direita que eu quero eu quero uma nova mensagem agora chamada esquerda ok seta para cima quando esse ator for clicado transmita cima e pra baixo opa pra baixo quando esse ator for clicado transmita nova mensagem em baixo ótimo agora sim eu posso vir no gato ok pode ser qualquer outro personagem que você quiser e vou fazer com que o gato obedeça essas mensagens que ele vai receber então tô aqui ainda na aba de eventos quando eu receber eu tenho que receber quatro mensagens posso já colocá-las aqui na tela ok baixo cima direita e esquerda ok o que eu quero que eu faça agora a parte de movimentação movimento controle do movimento vamos lembrar né é controle das posições x e y ai meu deus eu esqueci se x é horizontal se é vertical olha a colinha aqui x ó setinhas na horizontal y setinhas na vertical x positivo pra direita x negativo pra esquerda então você vem aqui e põe um menos aqui ok você pode editar esses valores depois fazer o teste e ver se tá saltando muito se tá saltando pouco você controla esse valor ali y positivo para cima ok y negativo para baixo certo vamos ver se deu certo ó cliquei meu gato vai pra cima vai pra direita vai pra baixo eu tô dando vários cliques ok o código ele funciona assim é deixa eu ampliar aqui na tela muito bom é um clique por passo ok se eu segurar você vê que nada vai acontecer a gente vai falar em aula sobre isso como que eu faço pra segurar e o gato começar a deslizar ok então se você não fez o trabalho da aula passada assista esse vídeo vá pausando ele e vá fazendo passo a passo aqui junto comigo depois você pode fazer as modificações que você quiser nos desenhos aqui nas cores no personagem na distância que ele anda com cada clique tá certo gente é isso bom trabalho tchau 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 tchau